O boy da seresta O boy da seresta Os seresteiros das noites Tá de boa, boy É o boy que tá mandando pra essas meninas carentes É o boy que tá mandando pra essas meninas carentes Ela taca porroquinha delicadamente Ela taca porroquinha delicada Ela taca porroquinha delicadamente Ela taca porroquinha Vai, taca, taca, taca Delicadamente ela taca porroquinha delicada Ela taca porroquinha delicadamente Ela taca porroquinha delicada O boy da seresta AcervoNews.net É o boy que tá mandando pra essas meninas carentes É o boy que tá mandando pra essas meninas carentes Ela taca porroquinha delicadamente 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 O boi da seresta E aí, troquinha, aqui é o boi da seresta Eu tô fechadão com o site aceronews.net Alô, Jadson O boi já deu o papo, ela vai ter que aceitar O boi já deu o papo, ela vai ter que aceitar Se vir mandar na minha vida, eu vou correndo lá pro bar Se vir mandar na minha vida, eu vou correndo lá pro bar Se minha vida é nada Ninguém tem nada com isto Vai Se a mulher me deixar, se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça com a rapariga do bar Se a mulher me deixar, se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça, vai Toma, toma, toma com a rapariga do bar Toma, toma com a rapariga do bar Se a mulher me deixar, se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça com a rapariga do bar O boi da seresta Boião CDs Papamé da serestinha Valeu meu parceiro, boi da seresta, tamo junto e mistura E papamé já deu o papo, ela vai ter que aceitar Se vir mandar na minha vida, eu vou correndo lá pro bar Vai, boi Se minha vida é nada Olha só, boi Ninguém tem nada com isto Se a mulher me deixar, se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça com a rapariga do bar Se a mulher me deixar, se a mulher me deixar Ela vai fazer gostoso Vai, vai, vai Toma, toma com a rapariga do bar Vou tomar, toma, quero ver ela sentar Toma, vai, 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 boi Seu safadinho é sucesso, vai de touro, vai Tamo junto e misturado, boy da seresta E papamé o rei da serestinha Da roça pra todo o Brasil É sucesso, vai de touro O boi da seresta O boi da seresta Acentonews.net O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando Tá tudo garata, tô dando meu celular vriba Prrr, prrr, eu falo o que é isso? Nega chegando Prrr, 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 nego, nega, chega Prrr, 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 tô dando meu celular vriba Prrr, 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 nego, nega, chega Prrr, 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 tô dando meu celular vriba Prrr, 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 nego, nego, prrr, 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 pr As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando Tá tudo galeta, tô no meu celular vriba Prr prr, eu falo que é isso? Nega chegando Prr prr prr, nego, nego, nego Prr prr, 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 tô no meu celular vriba Prr prr, nego, nego, nego Prr prr, 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 tô no meu celular vriba Prr prr, prr, nego, nego Prr prr, 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 tô no meu celular vriba Prr prr, prr, nego, nego Prr prr, 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 tô no meu celular vriba Eita mulher danada, acabou comigo Só porque vou tomar merda junto com meus amigos Eita mulher danada, acabou comigo Só porque vou tomar merda junto com meus amigos Quer esquecer sua ex-mulher? Vamos tomar merda, vamos tomar merda Quer esquecer sua ex-mulher? Vamos tomar merda, vamos tomar merda Toma, toma, toma Vamos tomar merda, vamos tomar merda Quer esquecer sua ex-mulher? Vamos tomar merda, vamos tomar merda Vamos tomar merda O Código da Rádio É 5 minutos, canto, canto, canto e net Eita mulher danada, acabou comigo Só porque vou tomar merda junto com meus amigos Eita mulher danada, acabou comigo Só porque vou tomar merda junto com meus amigos Quer esquecer sua ex-mulher? Vamos tomar merda, vamos tomar merda Vamos tomar merda Quer esquecer sua ex-mulher? Vamos tomar merda, vamos tomar merda Toma, toma, toma Vamos tomar merda, vamos tomar merda Quer esquecer sua ex-mulher? Vamos tomar merda, vamos tomar merda Vamos tomar merda O Boi da Seresta Toca essa paredão branca de neve de luz Aludio, solta esse sucesso Essa menina é malvada, pede línguadão no dor Pede línguadinho do, do com amor Essa menina é malvada, pede línguadão no dor Pede línguadinho do, do com amor É só língua não, linguadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só língua não, linguadinha Língua na xereca pra deixar Vai! Língua, língua, linguadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só língua não, linguadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha Acervonews.net 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 Doião CDs Língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só língua não, linguadinha Língua na xereca pra deixar Vai! Língua, língua, linguadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só língua não, linguadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha Macetar, então vai na bonequinha O banque vai te dar Que menino experiente Só quer macetar Então vai na bonequinha O banque vai te dar Macetar, macetar Macetar nessa menina Ela gosta que macete Então tome na bonequinha Macetar, macetar Macetar nessa menina Ela gosta que macete Vai! Macet, macetar Macetar nessa menina Ela gosta que macete Então tome na bonequinha Macetar, macetar Macetar nessa menina Ela gosta que macete Então tome na bonequinha O boi da seresta O boi da seresta Que menino experiente, só quer macetar Então vai na bonequinha, o banque vai te dar Que menino experiente, só quer macetar Então vai na bonequinha, o banque vai te dar Macetar, macetar, macetar nessa menina Ela gosta de macete, então tome na bonequinha Macetar, macetar, macetar nessa menina Ela gosta de macete, vai Macetar, macetar, macetar nessa menina Ela gosta de macete, então tome na bonequinha Macetar, macetar, macetar nessa menina Ela gosta de macete, então tome na bonequinha O Boy da Seresta Acervonews.net Aquece essa xereca que o boy chegou Aquece essa xereca que o boy toma Na xereca, na xereca vai tomar Toma aqui, toma aqui, toma na xereca Toma aqui, toma aqui, toma na xereca Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma aqui, toma aqui, toma na xereca Toma aqui, toma aqui, toma na xereca Toma na xereca, na xereca vai tomar O BOI DA CERESTA DAIÃO CEDES Aquece essa xereca Que o boy chegou Aquece essa xereca Que o boy toma Na xereca Na xereca Vai tomar Toma que toma que toma Toma na xereca Toma que toma que toma Toma na xereca Toma na xereca Na xereca Vai tomar Toma que toma que toma Toma na xereca Toma que toma que toma Toma na xereca Toma na xereca Na xereca Vai tomar Só o Botadão, só o Botadão, só o Botadão Em cima do Paredão O Pó da Seresta Essa também toca na carrefinha melodia O Paredão R.R. Alô, Jadson, alô, Ricardo Aquele abraço Fadinha safada e pé de Botadão Mas só vou te dar em cima do Paredão Fadinha safada e pé de Botadão Mas só vou te dar em cima do Paredão Só o Botadão, só o Botadão, só o Botadão Em cima do Paredão, só o Botadão, só o Botadão Bota, 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 Botadão Só o Botadão, só o Botadão, só o Botadão Só o Botadão, em cima do Paredão O Pó da Seresta O Pó da Seresta O Botadão, só o Botadão O Botadão, só o Botadão Só o Botadão, só o Botadão Só o Botadão, só o Botadão O Pó da Seresta O Pó da Seresta O Pó da Seresta Toca essa Paredão, branca de neve e de luz Aludinho, solta esse sucesso Me chamam de gostoso, essa mina maluca Fica me estigando, me olhando e picando Me chamam de gostoso, essa mina maluca Fica me estigando, me olhando e picando Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você quicando, quicando, quicando Gostoso é você quicando, quicando, quicando Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você quicando, quicando, quicando Gostoso é você quicando, quicando, quicando O Botadão O Botadão O Botadão, só o Botadão Assofonews.net no net Me chamam de gostoso, essa mina maluca Fica me estigando, me olhando e picando Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você quicando, quicando, quicando Gostoso é você quicando, quicando, quicando Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Moxias é você quicando, quicando, quicando Moxias é você quicando, quicando, quicando O Voidacelesta Essa também toca na carretinha Melodia e paredão RR Alô, Jadson, alô, Ricardo Aquele abraço Vem, novinha, mostra que tu é braba Vem, novinha, tira a braba na sentada Vem, novinha, mostra que tu é braba Vem, novinha, tira a braba na sentada Senta concentrada, fica concentrada Vem, novinha, tira a braba na sentada Senta concentrada, fica concentrada Vem, novinha, vai Senta, 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 senta concentrada Vem, novinha, tira a braba na sentada Senta concentrada, fica concentrada Vem, novinha, tira a braba na sentada Vaião CDs Vem novinha, mostra que tu é braba Vem novinha, tira a braba na sentada Vem novinha, mostra que tu é braba Vem novinha, tira a braba na sentada Cê tá concentrada, fica concentrada Vem novinha, tira a braba na sentada Cê tá concentrada, fica concentrada Vem novinha, vai Cê tá, cê tá, cê tá Cê tá concentrada, vem novinha Tira a braba na sentada Cê tá concentrada, fica concentrada Vem novinha, tira a braba na sentada O Boi da Seresta O Boi da Seresta Ela brotou no meu barraco e se apaixonou Foi bate na xereca que chega se machucou Ela brotou no meu barraco e se apaixonou Foi bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca Foi bate, bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca Vai, bate, bate, bate que chega se machucou Foi bate, bate na xereca Foi bate, bate na xereca que chega se machucou Vaião CDs Acervonews.net Ela brotou no meu barraco e se apaixonou Foi bate na xereca que chega se machucou Ela brotou no meu barraco e se apaixonou Foi bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca Foi bate, bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca Vai, bate, bate, bate que chega se machucou Foi bate, bate na xereca Foi bate, bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca que chega se machucou O Boi da Celeste O Boi da Celeste Acentonews.net Ela gostou da minha pegada Que eu faço com carinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho Ela gostou da minha pegada Que eu faço com carinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho É que eu boto gostosinho Boto gostosinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho É que eu boto gostosinho Boto gostosinho Te pego de jeito Vai, vai, vai Boto, boto, boto Boto gostosinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho É que eu boto gostosinho Boto gostosinho Te pego de jeito que eu boto Ela gostou da minha pegada, que eu faço com carinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho Ela gostou da minha pegada, que eu faço com carinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho É que eu boto gostosinho Boto gostosinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho É que eu boto gostosinho Boto gostosinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho É que eu boto gostosinho Boto gostosinho Te pego de jeito que eu boto O Boi da Seresta Essa novinha me enrolhando Vai ser minha Te lendo com barra Vai ser colocadinha Vai ser colocadinha Na pepeca da novinha Coloca a diana pepeca Vai ser colocadinha Na pepeca da novinha Coloca a diana pepeca Coloca a diana pepeca da novinha Coloca a diana pepeca Vai ser colocadinha na peteca da novinha Coloca a diana peteca Essa novinha me olhando Vai ser minha, te levo pro barra Vai ser colocadinha Essa novinha me olhando Vai ser minha, te levo pro barra Vai ser colocadinha Vai ser colocadinha na peteca da novinha Coloca a diana peteca Vai ser colocadinha na peteca da novinha Coloca a diana peteca Coloca a diana peteca da novinha Coloca a diana peteca Vai ser colocadinha na peteca da novinha Coloca a diana peteca O boi da seresta Sexto com SD Salcadão, salcadão Quer novinha, quer pressão Vão empinando a rabita Em cima do paredão Socadão, socadão Quer novinha, quer pressão Vão empinando a rabita Soca, soca Quer novinha, quer pressão Vão empinando a rabita Em cima do paredão Socadão, socadão Quer novinha, quer pressão Vão empinando a rabita Em cima do paredão O boi da seresta Goião CDs Acervo News.net Sextou com SD Soca dão, soca dão Que as novinha quer pressão Vão empinando a rabita Em cima do paredão Soca dão, soca dão Que as novinha quer pressão Vão empinando a rabita Vai! Soca, soca Que as novinha quer pressão Vão empinando a rabita Em cima do paredão Soca dão, soca dão Que as novinha quer pressão Vão empinando a rabita Em cima do paredão O Boi da Seresta O Boi da Seresta Ô Rita, volta a desgramada Volta Rita pra tudão A quicada Quica Rita, quica Rita Quica desgramada Quica Rita, quica Rita Que eu perdoo a vacada Quica Rita, quica Rita Quica desgramada Quica Rita, quica Rita Vai! Quica, quica, quica Quica desgramada Quica Rita, quica Rita Que eu perdoo a vacada Quica Rita, quica Rita Quica desgramada Quica Rita, quica Rita Perdoa a vacada Daião CDs Ascentreus.net Ô Rita, volta a desgramada Volta Rita pra tu dar uma quicada Quica Rita, quica Rita Quica a desgramada Quica Rita, quica Rita Que eu perdoa a vacada Quica Rita, quica Rita Quica a desgramada Quica Rita, quica Rita Quica, quica, quica Quica a desgramada Quica Rita, quica Rita Que eu perdoa a vacada Quica Rita, quica Rita Quica a desgramada Quica Rita, quica Rita Que eu perdoa a vacada O Coro da Seresta Se amarra nos maloca e bota compressão Ela ficou de jeito, foi só catucadão Se amarra nos maloca e bota compressão Ela ficou de jeito, foi só catucadão Foi catucadão, com pressão Foi catucadão, ela gosta da pressão Foi catucadão, com pressão Foi catucadão, ela vai Foi catucadão, ela gosta da pressão Foi catucadão, ela gosta Foi catucadão, com pressão Foi catucadão, ela gosta da pressão Vaião CDs Acento News.net Se amarra nos maloca e bota compressão Ela ficou de jeito, foi só catucadão Se amarra nos maloca e bota compressão Ela ficou de jeito, foi só catucadão Foi catucadão Com pressão, foi catucadão Ela gosta da pressão Foi catucadão Com pressão, foi catucadão Ela vai Foi catucadão Ela gosta da pressão Foi catucadão Ela gosta Foi catucadão Com pressão, foi catucadão Ela gosta da pressão O Boi da Seresta Você decide a minha boca ou a do letrão Se quer dançar comigo, descer até o chão Vai no chão, vai no chão Desce até o chão, vai no chão, vai no chão Em cima do letrão, vai no chão, vai no chão Desce até o chão, vai no chão, vai no chão Vai, vai no chão, chão Desce até o chão, vai no chão, vai no chão Em cima do letrão, vai no chão, vai no chão Desce até o chão, vai no chão, vai no chão Em cima do letrão Doião CDs O Boi da Seresta O Boi da Seresta Acervonews.net Contigo NET Vai no chão, vai no chão Desce até o chão Vai no chão, vai no chão Em cima do litrão